O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou o calendário anual de pagamentos do Bolsa Família 2024. Para receber o benefício, é preciso manter as informações do Cadastro Único atualizadas. Atualmente, cerca de 605 mil famílias recebem o benefício aqui no Piauí. O valor da renda depende da composição familiar de cada uma. A movimentação dos valores e consulta de informações permanecem os mesmos, como por exemplo, o aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento e agências físicas da Caixa, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.